Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zero X e bora pra mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! of Memory GX e bora lá! Bom pessoal, vídeo passado aí a gente zerou e deu uma brincada aqui nesses personagens finais, né? Pô, foi show de bola. Eu dei mais uma farmada aqui no Anubis, eu acho, no Darts também, eu fiz uns poucos, né? A livraria está maior, diga-se de passagem, a gente tá com acho que uns 600 e poucas, né? Então, tamo aí na luta pra completar aí... opa, não, aqui as Stars, tamo com 80k de Stars, nice! É, aqui a livraria a gente está com 604, né? Pô, falta apenas aí 100 e uns quebrados aí pra fechar as... a... as 722, né? Bom, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai zerar com tipos, né? Vai ser o primeiro vídeo zerando um tipo específico aqui no GX, né? E o primeiro tipo que eu escolhi aqui, cara, é o Deck Máquina, ele se... o Deck Máquina nesse mod tá bem interessante, bem interessante mesmo, né? Começando por esse malandro aqui que aumenta todos os monstros, Máquina em Campo, que Mera Tech ganhando 600 pontos pra cada Over Dragon no deck, Logo, Over Dragon tirando 2k quando entra, né? Excelente! Machina Force, cartinha bem maneira, né? Mas infelizmente sem... sem efeito, mas tem um ataque top, né? 4.600 Orixal com Xunoros, ele ataca duas vezes, cartinha interessante Ultimate Ancient Gear Golee, zerando tipo água, né? Bem bom, né? 4.400 E Cyber End atacando duas vezes, né? Brabíssimo! Duas Espadas da Luz Reveladora, duas Asterland pra aumentar o nosso poder aí e diminuir dos outros Três Anéis de Destruição, set... três set... set... eu ia falar set e set completo Três set completo, aumentando 600 de Máquina, Hiroko, Level Up, Mega, aumentando aí 1500 pontos... 2000 quer dizer... não... Não, 2000, né? Sabatiel aumentando 3k e Power Bond, esse é o poder do vínculo, né? Aumenta 1500 de todos os Máquinas e Monstro que Renasce, né? Aumentando 1000 pontos. Cara, tão secando o cabelo aqui aí e eu espero, mano, que não... que não tenha um chiado agora aqui, uma barulhada ali Porque, porra, bem na hora que a gente tá gravando, foram inventados secar cabelo aqui do lado, né? Então eu espero que não tenha interferência aí de barulho, né? Então bora começar aqui pelo Rex, que não é o Rex... é o... é o... é o... é o... é o malandrão lá, né? O... Ah, agora eu me esqueci o nome, mas, mano, olha o nível, cara. Cara, esse deck aqui, velho, tá... muito bom, velho, tá muito bom, cara. Então a gente simplesmente atropelou, né? Um personagem que normalmente, aí, dá uma incomodada na gente, né? Aqui, nossa, simplesmente tomou um apavoro, né? Que Meratek ficando com 999, né? Sério, cara. Isso que ele tava perdendo força extra, olha isso, cara. É muito equipe bom, né? Que... que chega, então... Acredito que a gente vai ter só trabalho apenas lá nos personagens finais, né? Mas, de qualquer forma, é bom a gente manter, aí, um... um conhecimento do deck, né? A gente vá... vá se acostumando aos pouquinhos, aí, com o deck. Ih, pô, essa mão aqui com as trepes... Ah, canalha! Pô, o poder do vínculo aqui... é uma pena que o poder do vínculo não tem o efeito real, né? O efeito real dele, que... ele dobra o poder do ataque de uma máquina, né? Mas, no turno seguinte, ele tira pela metade, né? Tem esse conto, né? É tipo a Mega Morph, tá ligado? A Mega dobra teu ataque se teus pontos de vida forem maior ou menor. Agora eu não lembro, mas eu acho que é maior. E se teus pontos de vida forem menor ou maior, mas eu acho que é menor, ela, em vez de dobrar, ela tira pela metade o ataque, né? Mesmo esquema aí do poder do vínculo. Muito irado esse... Esse tipo de equipe, né? Diferente, né? Quem sabe, no futuro, um mod com o efeito real da Mega e do poder do vínculo, né? Tinha a expectativa que o FOB Memories 3 teria esse tipo de efeito, né? Mas, o FOB... o FM3 aí tá... Há vários anos no projeto, né? No papel e dificilmente vai sair, né? Em curto espaço aí, quem sabe... Quem sabe daqui mais uns 5 anos, né? Saia, né? É complicado, né? Mas, vamos lá, né? Aquela resenhada marota E bora enfrentar o Mako Tsunami, que não é o Mako, né? Começa com o Campo Dark, né? Não lembro quem é. É o... É o... Coisa, né? O... O Titã, né? Eu acho. Um trem assim. Inclusive, esse malandro aí me dropou umas cartinhas bem da hora, né? Vamos lá, Yami Bakura. Show. Ah, mano, aqui simplesmente estamos atropelando, né? Não tem jeito aqui. Ah, mano, eu prefiro que ele me atacasse sinceramente pra disparar. Ah, olha aí, ó. Viu, ó? Ele que usou o Tabajara na gente, né? Simplesmente... Canalha, né? Aí, ó. Boa, mano. Fechou nesse. Aí, ó. Uh! Ah, esse é o Yugi, pô. Esse é o Yugi, pra ele ter usado aí o mago ali, Supremo. Com certeza, esse daqui é Yugi Moto, né? Inclusive, a gente dropou esse mago Supremo. Eu peguei dois, eu acho. Porque falaram que ele era imune a trap, não sei mais o quê. Mas, na real, ele só aumentava o poder mesmo de mago, né? Esse é o efeito que, de certa forma, é bom, tá ligado? E esse aqui, esse é o Kaiba mesmo, né? Então, pô, o Kaiba a gente dropou o Obelisk, né? Pô, foi topzera. Ainda bem que tava em pool, né? Esse bagulho de tech aí, meu Deus, né? Mas tem que tecar no Kaiba, né? Pra pegar Sabatiel, se quiser. E tem umas outras cartinhas também exclusivas dele. Tipo, é... Cara, é interessante tecar nele, apesar de ser insuportável, né? Então, bora aqui fechar. Esse é o... Não, não, não é o último, não. O último é o... É o... É o Pegasus, né? Então, esse daqui é o... É o Jaden. O Jaden 2, eu acho, né? Ou é o Jaden 1? Não, é o Jaden 1, né? E agora é o último, né? Max Millian Pegasus. E aí, a gente encerra esse torneio com chave de ouro. E eu não salvei, né? Capricha e perco, né? Mas, pô, o deck tá muito bom, né, cara? Não é pra perder, né, mano? É pra atropelar, diga-se. De passagem, né? Vamos ver. Tá, aqui... Mano, não vou arriscar, mano. Vou botar outro. Tá, tá ok. Mas bem que esses malandros aqui podiam ser imune a trap, né? Ia ser... Ia ser um efeitinho meio massinha pra eles, né? Calma. Aqui, Machina Force, né? Cara, eu gosto muito dessa carta, né? Muito tirado, né? Muito baita. Passamos o carro, né? Cê é louco. Atropelamos nessa primeira fase aqui, rapaziada. Não tem jeito. Então, bora lá, rapaziada. Começando aqui pelo Meadow Mage, né? Que cês tão ligado que o jogo buga se eles não forem o primeiro High Mage. Então, a gente começa aqui por ele pra fazer a sequência, né? Eu já não lembro se o que... Mas eu acho que o Queipura não é um... Aqui, na real, aqui ele finaliza porque ele ataca duas vezes. Eu acho que o Queipura não é um personagem hardcore, né? O cara cascudo mesmo aqui dessa parte mesmo é o Sec Metal, né? Que é o Ryoga lá, não sei das contas, né? Porque ele usa a Venomiga, né? Ela é bem enjoada, né? Porque ele usa muita equipe e tal. Então, tem que ter aquele cuidado a mais. Aqui, se a gente mudar o campo, desde que eu não tome um ataque... Isso, maravilha, mano. Cara, isso aqui... Mano, isso aqui foi foda demais, rapaziada. Esse trem aqui de aumentar os nossos monstros... E o tipo que não é dos nossos, que não aumenta no campo desejado, né? Ele tira, né? Porra, isso foi muito maneiro. Uma sacada simplesmente genial, né? E a gente atropelou o Queipura, né? Não tem jeito. Então, bora já fazer a sequência aqui no ritmo, né? Eu já deveria ir no mais hard, né? Mas, cara, vamos por aqui mesmo. Tá... Tá sussa, cara. Tá sussa. Ai, o negócio é que... Se ele vir com uma carta... Com o Neptune, que é uma cartinha água que é bem forte, cheio de equipe... O nosso Ultimate Ancient Gear Golem zera ele, né? Tem essa questão aí, né? Ia ser interessante, né? Tá. Falando no brabo, né? A gente já começa... Nossa senhora, velho. Nossa... Ah, para, velho. Olha o nível, mano. Calma, mas aqui... Ah, nossa. Pera, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora, rapaziada. Muita calma nessa hora. Aqui vão aumentar 1.500... Cara, eu acho que a gente é mais forte, mano. Eu acho que a gente é mais forte. Vamos lá. Ah, não é, cara. Oh, a matemática mandou lembranças e... Opa, calma. Caralho, eu ia dizer que a gente perdeu. Mas tem uma pequena chance ainda, galera. Tem... Ah, na real não, né? Pera, calma. Não, calma, 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 calma. 7.000... 7.500... Ah, por 100 pontos, mano. 100 pontos, cara. Aí é foda, né, mano? Aí é foda. Porra, aí, ó. Lamentável, cara. Só se ele botasse uma carta virada pra baixo, né? Mas, tipo, qual a chance dele fazer isso, né? Praticamente zero. É. Perdemos. Caralho, perdemos pros Sartórios aí. Eu vou ter que fazer o Kepura de novo porque a gente perdeu, né? Ah, meu Deus, né, cara? Eu mereço, né? Achando que ia ganhar invicto essa merda. Mas a gente tomou um apavoro aí dos Sartórios, né? Nossa, cara, eu não... Sério, louco, mano. Mas tá, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, não tem problema. A gente elega essa cabeça, mete o pé e manda a tristeza embora. Eu acho que é uma coisa assim. E a gente já vence aqui esse duelo, né? Então, vamos fazer a sequência aqui no Kepura, né? Cara, se a gente muda o campo deles, tá ligado? Eles estão simplesmente lascados. Porque, tipo, tira a total vantagem deles. E essa mão aqui tá bem ruim, né? Porra, é foda, né? O deck é muito bom, né? Mas pra esse nível aqui, ó. Olha aí, ó. 7.500, tá ligado? É um nível de apelação absurda, tá ligado? Então, a gente faz isso aqui, ó. Porque ele vai dar um boost top. 7.800. Quase, mano. Quase. Aí, fechou. Só que eu vou tomar um... Um raio na cara agora, né? Não tem jeito. É zero force. Tá. Mas eu acho que... Ah, mano. Olha isso, cara. Que porcaria, velho. Mas a gente consegue isso. Tá. Pelo menos a gente acaba... Ah, para, velho. Olha isso, mano. Calma, calma. 4.000 e pouco. É, eu acho que a gente perdeu de novo. Opa. Ah, caralho. Ele foi burro. Ele foi muito tanso. Galera, ele simplesmente se suicidou, cara. Ele foi tentar usar a carta a campo. E tomou. Tomou. Naquele lugar, né? Caraca, ele foi muito burro, mano. Ele estava com o duelo na mão. E fez uma cagada absurda, cara. Cara, é bom que a máquina, às vezes, dá umas paçocadas, né? Igual este criador que vos fala, né? Que volta e meia também. Tá paçocando, né? Então agora, bora ter a nossa revanche contra os Sartórios, né? Porra, espero que seja uma mão mais caprichante. Tá. Tá bom. Isso, boa, mano. Show. E aqui... Ah, mano. Pera, vamos botar nesse malandro aqui, ó. Que ele é mais forte, né? Mas eu queria era colocar no Machine of Force ali, tá ligado? Ah, ganhamos aí. Vai. Vai, meu filho. Vai, pô. Sente e chora, pô. Sente e chora. Bora no Force. Mage aqui. Show de bola. Começamos já nice, né? Mas... Ah, tá, 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 tá. Cara, eu estava pensando em... Na verdade, eu achava que era bom colocar outra... Outra Astelland, né? Na real. Porque... Cara, eu acho que é bem útil, né? Dá pra tirar um desses aqui. Que não são tão úteis. E eu... Cara, é o que eu vou fazer isso aqui mesmo, rapaziada. Eu vou... Eu vou tirar aqui... Pera aí. Tira o... Tira um... Ah, uma Machine of Force, né? É uma carta muito massa, mas infelizmente... Ela não tem um efeitinho. É um pouco lamentabilíssimo, né? E bota outra... Não, não, não. Não bota Yami, cara. Cara, pera aí. Tira a velocidade. O que que tá me incomodando? É foda trocar... Aqui com o Fast Forward de alto. Aqui, ó. Tira a Yami. Coloca Astelland. E torce pra não perder, tá ligado? Boa. Começamos bem, cara. Começamos bem. Se ele... Ah, perfeito, rapaziada. Vencemos. É isso, cara. Simplesmente... Quando o deck ajuda... Não tem pra ninguém, né? Esse era o Anubisus, né? Pô, show de bola, mano. Aí falta o Martinho do Deserto, né? E aí o último, né? Que é o mais top aqui. Que eu vou salvar, com certeza, né? Porque tem uma chance real. Ah! Fora que a gente... A gente já ganha vantagem nesse campo, né? Ah, mano. Aí é muito delícia, né? Eu poderia até ter começado por ele aqui, né? Viajei, né? Ah, e ganhamos Astelland, né? Receba, né? Receba. Na real que esse aqui é o Titan, né? Que eu tava... Que eu falei mais cedo, né? Aqui, 8.100. Olha o nível. É, ele mesmo. Ele que eu peguei essas três Machina Force, inclusive, né? Então tá aí, ó. Vapo do malvadão. Agora sim, né? Agora eu vou salvar. Karma, karma. Pera aí. Bora dar um save. E ir pra cima do... Do tal do Ryoga, né? Aqui. Que esse malandro aqui... Ele é bem apelôncio, né? Então vamos lá. Tá, aqui. Tá, vamos fazer esses equipes aqui, ó. Que se der bom e ele botar uma carta água... Tá, ele vem com a Venomiga, né? Mas não tem problema. Vencemos aqui porque veio a Hiri, né? Nice. Nice zera. Top. Show de bola. No real, eu deveria ter olhado as cartas que eles droparam, né? Como a gente venceu rápido, pode ser que a gente pegasse alguma cartinha interessante, né? Que não foi o caso aqui, né? Opa! Olha aqui, rapaziada. Cara, vou fazer assim, ó. Vou chutar. Espero não tomar um fucking ataque. Tá. Cara, mas pode ser blefe, né? Pô, mas eu não vou arriscar, mano. Vamos fazer... Não, 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 não. Vamos fazer isso aqui, ó. Não, é... Era blefe. Se pá, era uma equipe e ele se lascou. Ganhamos de todos os raimeiros, rapaziada. Bora pra parte final. E vamos ver se a gente vai conseguir zerar aqui de prima, né? Pô, tomada. Na verdade, a gente já perdeu uma, né? Então, na verdade, não vai ser de prima, né? Mas vocês entenderam, né? Vamos lá, então, rapaziada. Bora zerar essa parada aí. Já salvei, né? E vamos com tudo pra cima, né? Começamos aí enfrentando o Dox. Vamos ver como é que... Aí, ó. Show de bola, mano. Cara, mão... Mão... Ah, mano. Simplesmente uma mão caprichosamente caprichosa, né? Aqui ele fica com 8K, né? Exatamente. 8K e 300. Show. Pô, esse malandro que a gente acabou de dropar, rapaziada. Pô, esse bicho era muito bom no... No rechoa, cara. Pode, usava muito ele no começo, tá ligado? Cara, uma fusãozinha acessível. E ele aumentava... Ele ganhava pontos pra cada carta tributo terra, né? Então, porra, lá no começo do rechoa, ele foi essencial, né? Aqui... Aqui ele não tem efeito, né? Lamentável. Mas, quem sabe, se a gente usar um deck de Dino, ele pode dar uma... Ele pode aprontar e aparecer, né? Tá. Aqui a mão foi simplesmente horrível, né? A gente começou bem mal, diga-se de... Nossa! Nossa! Olha o nível, cara. Na real que... Aqui... Eu acho que daqui em diante... Não. É, daqui em diante... Na verdade, não. Na real, com certeza. Eu... Ah, pior que é uma trap, né? Primeiro force. Ah, olha isso, cara. Olha que nojeira, cara. Tá, pera aí. Vamos botar assim, hein? Caraca, moleque. Tá, calma. A gente é mais forte que o coisa, né? O foda é tomar uma... Uma... Cara, esse bicho não é imune a trap, né? Não. Show. Mas a gente... Ah, para, velho! Olha isso! Mas a gente ganhou. Boa, com a machina força ainda. Eu vou... Não, a gente tem que colocar o... A reverse trap, rapaziada. Vamos colocar, porque daqui, ó... O nível de sobrinhada aqui da máquina é mais de 8 mil, tá ligado? Então, meio que... Cartinhas aqui, ó... Tipo, level up e o set completo. Eu acho que já deixei um pouco a desejar o... O coisa de destruição aqui também, né? Então, bora... Bora pegar a reverse trap aqui, cadê? Reverse trap. Show de bola. Vamos lá. Partiu, então, rapaziada. Daquele jeito, hein? Vamos lá, mano. Vamos lá. Coisa linda, coisa linda, mano. Coisa linda, coisa linda. Bora já deixar ele bem tunado. Top. Isso. Boa. Esse é o darts, né? Tá, show. Ele... Perdeu, né? Porque o Shunoros aqui... Eu tava brincando... Eu tava chamando ele de Shurato lá no grupo do Zap. Na zoeira. Inclusive, saudades de Shurato, cara. Que anime massa. Que anime maneiro, né? Tá, não dropamos nada. Eu acho que esse é o último possível pra poder se usar a... Aí, ó. Coisa linda, mano. Nossa. O último possível pra... Nossa senhora. Cara, se a gente der uma sorte e for blefe, a gente ganhou, rapaziada. Nossa. Simplesmente o blefe do entretenimento, né? Pô, coisa linda, mano. Da agora em diante, rapaziada. Pode tirar o... O anel de destruição ali. Porque o nível agora é só Deus Egípcio e o Caramba 4, né? Então a gente vem aqui e tira aqui o coisa e volta pro equipe que a gente tinha tirado, né? A gente tirou o set completo. Cadê ele aqui? Aqui. Cadê? O set completo. Aqui. A gente tirou um, né? E aí a gente coloca uma level up, né? Show. Maravilha. Fechou eles então. Vamos lá. Partiu. Tá, vamos lá, cara. Quem sabe aí... Isso, perfeito, cara. Nossa Senhora, velho. Coisa linda, mano. Cara, que coisa mais linda, velho. Isso é louco, mano. Tá, vamos dar uma chutada aqui. Não vou chutar aquele malandro ali. Cara, na real, que porra mão. Veio horrível, né, mano? Ah, olha isso, cara. Aí, ó. Boa, mano. Boa, 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 boa. Receba. Receba. Tá, calma. Não, vamos fazer isso aqui. Tô um pouco nervoso. Isso. Show de bola. Tá. Cara, não usa espadas à luz, por favor. Exato. É isso aí. Vencemos, rapaziada. Coisa linda, mano. Coisa linda. Vai vendo, cara. Vai vendo. Esse era o... O Yammer, que aí veio o Diabond, né? E... E aí fecha com o Yugi, né? Bah, mano. Tomara que a gente não tome um Horace na cara, né? Vai ser lamentabilíssimo. Se acontecer isso, né? Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Tá, começamos bem, galera. Começamos bem. Bora espadas. Espadas. Cara, show de bola, mano. Vamos lá. Asterlande. Tá. Isso não foi bom, mano. Isso não foi bom. Mas não tem problema. Vamos lá. Pera aí, vamos mudar o campo. Show. Cara, era blefe, mano. Aquilo é uma equipe ou alguma... Ah, pode ser Reverse Trap. Bah, a gente viajou demais, galera. A gente viajou demais. Aquilo provavelmente é uma Reverse Trap. Cara, que merda, mano. Ah, aí. Perdemos. Bah, que merda. Pô, velho. Simplesmente trollados aí pelo vagabundo. Desgraçado. O canalha. Vagabundo aqui do Yammeric 2. Ah, mano. É triste, né? Porra. Bora lá, então, meus jovens. Partiu aí Yammeric, né? Espero que tenhamos... Ah, mano. Tipo, esse é o tipo de mão que tem que vir no Aten, né? Ah, não, mano. Ah, tá. Mas ele... Ah, show, 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 show. Vencemos, né? Top. Vamos lá, cara. Pra cima do farol, então. Eu preferi que esse tipo de mão viesse agora, né? Mas, ok, ok, né? Nós também não vamos reclamar, né? Não vamos reclamar. Mas, cara, capricha, mano. Ah, para, mano. É por isso que é foda, cara. Olha aí que mão horrorosa, mano. Cara, ele vai fazer 9x9, não é, cara? É todo dia isso. Nossa. Ah, mano. Se eu tivesse guardado uma Mega no lugar daquela ali... Caralho, a gente é mais forte que o Slifer, mano. Você é louco, velho. Ganhamos, não acredito. Não acredito, rapaziada. Vencei. Nossa, mano. Que... Nossa, cara. Meu Deus, cara. Isso aqui foi foda, cara. Esse final aqui... Caraca, eu não imaginei que a gente ficasse mais forte que o Slifer. Caramba, velho. Coisa linda. Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo aí, ó. 100% na raça. Zerando aí com um deck tipo máquina, né? Muito forte, diga-se de passagem. Mas esse final aqui é pauleira, né? A máquina é muito apelona, né? Muita equipe, né? Então tem que contar com um pouquinho de sorte também às vezes, né? Comenta aí qual o próximo tipo de deck que a gente usa. Tipo ou atributo de deck também, né? Que a gente traz no próximo vídeo e vai começar uma nova série, tá? Não sei se vai ser sexta-feira ou segunda. Mas aí vamos começar uma nova série pra intercalar com essa. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Likezão pra fortalecer. Comentem. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. Falou. Até mais.